Boa noite a todos, estamos na nossa décima primeira aula de Photoshop para iniciantes, quando o pessoal que acompanha pelo Zoom, o pessoal que está também acompanhando pela fronteira de 280 graus, certo? Nossa aula de Photoshop para iniciantes e a nossa aula hoje vai ser basicamente, a gente vai revisar algumas atividades que nós fizemos, as aulas passadas, porque algumas pessoas vão fazer uma prova, sábado agora, e aí nós temos que revisar o conteúdo desde o início que fizemos, como a gente iniciou o processo, como é que a gente conheceu o programa, a gente não vai abordar aquela parte da história, porque até mais a nossa aula é mais prática, né? E a prova também vai ser prática. Então, para quem não me conhece, que é a primeira vez aqui nessa aula, meu nome é Ju José Amorim, sou professor de Photoshop, de InDesign, de Illustrator e também sou social media e design gráfico, Certo. Não posso ouvir direito o meu som aí? Só para me conferir logo aqui. Certo. Bom, os conteúdos, o material da aula, a gente vai usar desde o início, né? Desde a primeira aula, e vai avançando até a gente chegar, não sei como é que vai ser o tempo, vai depender do tempo das pessoas que vão estar fazendo aqui, observando, né? E do meu tempo também. Então, no caso, a gente vai iniciar com a primeira aula, ir conhecendo o programa, e ir começando a usar ele aos poucos. Então, para quem está sem o material, você pode estar falando aqui no bate-papo pelo Zoom, que eu posso estar passando aqui rapidamente, para você poder estar acompanhando, poder estar fazendo também. O pessoal que tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre alguma arte, sobre algo do Photoshop, pode também estar falando no bate-papo do Zoom. Eu posso estar vendo aqui, e aí tiveram as dúvidas de vocês, né? A Vanessa Thais está falando, professor, eu creio que essa é a minha terceira, quarta aula. A gente está com dúvida sobre como será essa prova. Será somente prática? A Vanessa é só prática, certo? Vai ser só prática. Não vai ser algo profissional. A prova vai ser, como é uma aula para iniciantes, né? Para quem está, não conhece o programa e para quem vai iniciar a mexer nesse programa, a gente vai fazer coisas leves, não coisas profissionais, né? Certo. Como eu tinha falado, qualquer dúvida, você pode estar falando no bate-papo, porque eu posso estar tirando, porque a nossa aula é uma revisão. Então, a gente vai começar do início, tirar algumas, resolver algumas coisas rápidas, né? Porque é muito conteúdo também que a gente tem. E para quem perdeu alguma aula, ou está em dúvida de alguma aula, você pode estar entrando no canal da ABEP no YouTube, você pode estar vendo lá as nossas aulas, que acontecem todas as quinta-feiras, às 8h45, né? Agora que mudou. Certo. De início, a gente vai começar com aquele... Acho que o dono deve saber, que é o prato. Vou abrir aqui o meu conteúdo. O pessoal que está iniciando hoje, seja bem-vindo à aula, né? Uma coisa que eu posso falar para vocês é, tenham calma, não se aguneiem de estar querendo aprender o programa de um dia para o outro. Tudo é um processo, certo? Você aprende aos poucos. Tem gente que aprende de um dia para o outro, mas tem gente que demora um certo processo para poder estar aprendendo. Como foi o meu caso. Eu demorei muito para poder estar aprendendo o Photoshop rapidamente, né? Para poder estar chegando a resultados assim, para poder estar dando até aula para vocês. Então, as nossas imagens vão ser essa, a primeira aula que nós iniciamos. Que é o prato, o tomate, a carne, o feijão e o arroz. Dá para ver aí, na acompanhamento de tela para vocês. Bom, essa tela que está aparecendo aqui, que é a que está aparecendo esses... Está aparecendo aqui, está aparecendo para vocês. Onde tem aqui, novo... Talvez não apareça aqui. Tem aqui, novo e abrir, né? Então, toda vez que eu for iniciar algum arquivo de Photoshop... Só voltar aqui para o pachame de tela. Essa parte que eu estou aparecendo aqui, que é abrir, é onde eu procuro os arquivos do meu Photoshop. Está escondido aqui, agora estou achando. Então, toda vez que eu for iniciar algum processo com o Photoshop, eu posso criar um novo. E aqui, novo documento. Eu posso estar configurando ele aqui, qualquer documento também que eu querer. A qualidade da resolução, as cores que eu vou utilizar nessa imagem, eu posso estar fazendo esse início aqui, de configuração de documento. Lembrando, o meu que eu estou usando, o Photoshop, ele é o 2017. Esse que eu estou dando a aula, né? Para vocês. Mas tem outras versões, tem do CC, tem 2017, 2018. Tem várias versões que você pode estar utilizando. Então, a gente pode configurar nosso documento aqui. Quando você for abrir, tem pixel que a gente pode utilizar, tem centímetros, polegadas, milímetros, pontos. Tem aqui a resolução, a gente pode estar utilizando também para poder estar dando aquela qualidade para a imagem, como é que ela vai ser. No caso, a gente usa basicamente aqui a resolução em 72, que é basicamente tudo voltado para a web, né? Então, se você for criar algum post para Facebook, para Instagram, algo que for publicado, você utiliza a resolução em 72 e você pode estar procurando os tamanhos do seu post, vai depender do que você utilizar, colocando aqui para estar criando. como a nossa aula hoje vai ser aquele processo do prato, eu vou aqui em abrir, que é o segundo aqui abaixo. Fica na minha esquerda, né? Então, o atalho CTRL O, quando aperto aqui CTRL O, aparece a janela aqui, que é abrir o documento. eu posso estar procurando aqui, eu estou comendo na minha aula 1, né? A gente vai estar utilizando essa aqui para estar montando esse prato. Então, eu tenho aqui a foto do prato, ela que eu vou abrir, eu vou procurar o arquivo que eu quero selecionar. No caso, essa foto, ela não tem fundo, ela é um PNG, e eu vou procurar ela e abrir. Quando eu clico em abrir, vai aparecer essa área de trabalho aqui do meu Photoshop. Então, essa parte que está aqui no centro, esse quadrado, a gente tem um prato no meio, aqui é a área de trabalho. Aqui eu tenho um prato, e esses quadrozinhos que estão aqui aparecendo em volta, não sei se está aparecendo com o zoom aqui. e essa área aqui que eu estou passando o mouse, ela é a transparência, chamada de transparente. Então, todo arquivo que você for colocar no Photoshop e aparecer esse fundo aqui, é porque é transparente. Algumas fotos vêm salvas assim, só para enganar a pessoa que vai baixar, né? Por isso que tem, fica a observar bastante. Então, essa foto, ela está em PNG, não tem fundo. Aqui na minha direita, eu tenho o painel de camadas, eu posso estar vendo aqui tudo que eu coloco no Photoshop, estou passando aqui o mouse, o meu painel de camadas. Então, todo o texto, toda a foto, todo o arquivo que eu for jogar aqui para dentro do programa, vai aparecer nessa área aqui, que é a de camadas. como eu joguei a imagem abrindo, né? Eu abri a imagem pelo programa, eu tenho aqui ela como camada zero. Eu posso estar renomeando, clicando duas vezes aqui no nome camada zero, posso estar colocando aqui prato. Esse olho que tem aqui, tem um olho que fica um pouco mais à esquerda da miniatura da coluna. ela visualiza a camada. Então, quando eu desligo ela, a camada some e fica a parte transparente. A camada não, o prato, né? Quando eu ligo, o prato volta novamente aqui para a imagem, para a nossa área de trabalho. Como a sala é para montar esse prato, essa aula que nós estamos revisando, eu vou ter que criar um arquivo, um arquivo novo ou uma camada nova para poder estar preenchendo com alguma cor para não ficar confuso esse fundo aqui misturando com o branco. Então, eu quero colocar uma cor de fundo para poder estar observando melhor esse prato. Certo? Eu tenho aqui o prato, a camada e quando eu vou aqui abaixo, perto da hora do meu notebook, eu posso ver que tem algumas ferramentas aqui que eu posso estar utilizando. No caso aqui, a gente tem um papel que você está criando uma nova camada, a gente tem aqui uma pasta, você pode estar criando um grupo e outras que você pode estar utilizando aqui. No caso, eu quero criar uma nova camada. Então, quando eu clico no papel, aparece aqui a camada 1 na minha área de camadas aqui, eu posso observar agora que eu tenho duas camadas aqui, que é a prato e a camada 1. Essa camada 1 está acima da minha camada de prato. Então, eu vou ter que clicar e segurar com o botão direito esquerdo, quer dizer, do mouse e arrastar abaixo para poder estar organizando nas minhas camadas. Então, eu tenho a camada prato e tenho a camada 1 aqui, posso estar até renominando ela para fundo. Vai ser uma cor de fundo que eu vou estar colocando nesta camada. Professor, e agora, para eu poder estar colocando o fundo nessa camada de prato aqui? Eu vou aqui na minha esquerda agora do meu programa que eu tenho essa área de ferramentas Photoshop que eu posso estar buscando alguma ferramenta para poder preencher esse fundo. Aqui onde tem, eu acho que para vocês não está aparecendo aí, que é degradê, eu tenho a ferramenta lata de tinta que é a segunda aqui. Para aí poder estar aparecendo nessas outras opções, você clica com o botão direito do mouse na ferramenta degradê ou você aperta o atalho, a tecla do atalho aí do teclado G, você aperta o G que ele vai selecionar a ferramenta lá. Só que no caso eu quero a ferramenta é a lata de tinta. Se eu utilizar o degradê, vai ficar com essas duas cores aqui, deixa eu só organizar aqui para poder essas duas cores aqui, o preto passando por o branco, revelando a outra área. Mas eu não quero utilizar degradê, eu quero utilizar uma cor sólida. Então no caso eu vou alterar a ferramenta para lata de tinta, eu clico com o botão direito do mouse e aparece a outra ferramenta, as outras ferramentas e você seleciona a lata de tinta e vou buscar aqui na minha direita agora do meu Photoshop as cores. Eu tenho dois painéis de cores aqui acima onde eu estou alterando, são dois painéis que eu tenho, que é o painel de que eu posso estar selecionando aqui uma cor que eu queira, a tonalidade, se eu quero era clara ou escura, posso estar fazendo isso. Ou usando aqui amostras, estar buscando uma cor aleatória. no caso na aula que nós fizemos que foi do início nós utilizamos amarelo para poder estar preenchendo esse fundo. Então você seleciona a cor amarela e após isso eu posso estar vendo aqui na direita do meu Photoshop lá onde tem as barras de ferramentas que eu tenho uma área aqui que aparece uma cor embaixo são dois quadros menores onde um está acima e o outro está abaixo que são primeiro plano e segundo plano. Então a cor que está abaixo é o segundo plano que é o branco e a amarela que está acima é o primeiro plano eu posso estar observando aqui que está como amarelo. Então toda a cor que eu selecionar aqui vai estar alterando lá nessa área no caso eu quero amarelo e agora posso estar utilizando a ferramenta que eu selecionei que é a lata de tinta quando eu dou um clique posso estar observando que agora que ele preencheu esse fundo eu vou entender gente uma coisa rápida para a gente estar avançando rapidamente aqui então agora a gente vai estar pegando está pegando as outras imagens eu posso estar fazendo isso aqui em arquivo abrir que é o meu menu principal do Photoshop como você está observando aqui em cima que tem arquivo editar imagem camadas é o menu principal do Photoshop então o que eu vou colocar agora nesse prato primeiro lembrando que a gente vai montando um em cima do outro então você vai montando esse prato de acordo com o que vem primeiro o que vem por último certo no caso depois para a gente estar preenchendo a gente tem que colocar o arroz então peguei aqui a camada de arroz e botei para abrir quando eu abro ela ela vai abrir em uma nova área de trabalho então aqui abaixo de tem estou passando aqui o mouse estou passando aqui o mouse eu tenho duas áreas de trabalho que é a do prato tirar aqui a régua prato e a do arroz estão aqui aqui as minhas duas áreas de trabalho eu posso estar criando várias áreas de trabalho aqui no caso se eu quiser abrir o feijão eu posso sair lá abrir feijão e agora eu tenho aqui a imagem do feijão do arroz e do prato aqui mas primeiro a gente vai montando um por um né então arroz eu clico eu posso estar selecionando ele todo para poder estar copiando e colando lá na minha camada aqui do prato mas o processo rápido que você pode estar fazendo é selecionando a ferramenta de mover que é a primeira ferramenta da esquerda do photoshop o atalho dela é ver você clica e arrasta lá para a área de trabalho do prato só que no caso eu posso estar vendo que ela ficou aqui atrás onde eu vou arrastando porque ficou atrás aí eu vou só organizar as camadas como essa camada do arroz fica em cima do prato então eu vou clicar aqui na camada 1 que é do arroz e ele fica acima agora então já deu para entender o processo que as camadas às vezes elas vão você organizando elas você pode estar montando algo então o prato aqui tem primeiro o arroz aqui está por último quer dizer o fundo que é o último o nosso fundo aqui mas o arroz aqui ele é o segundo e o prato aqui é o primeiro você pode estar organizando para poder estar montando essa arte aqui aqui nas minhas camadas eu posso estar renomeando arroz pronto e agora vou para a camada do feijão que eu posso estar fazendo o mesmo processo no caso eu vou fazer o outro processo que a gente pode estar selecionando todo copiando e colando lá na minha camada do prato aqui então para poder fazer isso é um jogo de atalhos que você pode estar utilizando para ser mais prático mais rápido então com a tecla aí ctrl mais A eu posso estar selecionando não é que eu faça esse atalho eu posso estar observando que ele tem como se fosse umas esse uso não vai aparecer aqui não dá para não ver muito direito aqui mas tem como se fosse umas linhas caminhando essas linhas caminhando é uma seleção certo então está feita a seleção dessa área toda então quando eu vou com o atalho ctrl A eu faço a seleção dessa área aí vou com o jogo de atalhos ctrl C para copiar vou aqui na camada do prato ctrl V para colar e eu posso estar observando que eu coloquei agora o feijão e você agora não organiza onde é que você quer colocar ele se ele quer menor maior para alterar o tamanho você vai aqui pode ir pelo processo manual que é em editar aí tem aqui transformação livre vou aqui em editar menu principal transformação livre eu posso estar observando que tem um atalho aqui que é ctrl T apertei ctrl T ou vou lá em transformação livre vai aparecer esse quadro aqui em volta com os pontos onde eu posso estar tanto diminuindo o tamanho ou aumentando o tamanho dessa imagem posso estar girando posso estar deformando certo? mas no caso o que a gente vai fazer é só reduzir né e todo um processo para a gente poder estar reduzindo essa imagem proporcionalmente não deformando então deixa eu só voltar aqui onde eu joguei ela primeiro então ela veio desse tamanho eu quero alterar o tamanho dela então o atalho ctrl T vai aparecer o quadro em volta do feijão e tem uns pontos que você pode estar selecionando para poder estar diminuindo o tamanho no caso eu seguro o shift do meu teclado para poder estar fazendo proporcionalmente porque se eu soltar o shift vai deformar aqui essa imagem e eu segurando faço isso proporcionalmente sem perder a qualidade da imagem no Photoshop 2020 você nem precisa mais segurar o shift ele faz isso automaticamente eu coloquei o feijão nesse local posso estar renomeando a camada aqui feijão na minha direita do meu Photoshop então eu tenho agora cinco camadas quatro camadas né que é o feijão o arroz o prato e o fundo que é a amarela que eu coloquei vou buscar os outros arquivos agora arquivo abrir vou carregar aqui um pouquinho no caso agora eu vou colocar aqui a card então eu tenho agora cinco camadas aqui quatro camadas quer dizer que é do prato arroz camada não área de trabalho arroz feijão tirar a seleção aqui e a carne essa camada da carne posso estar observando aqui nas camadas que ela veio trancada com um cadeado aqui como um plano de fundo então você pode estar clicando no cadeado que você desbloqueia essa camada e agora eu posso estar fazendo algo com essa imagem eu vou fazer aquele mesmo processo popio ou clico e arrasto essa imagem lá para o prato só que assim essa imagem ela veio bem grande olha o tamanho dela quando aparece esse quadro aqui meio rosa em volta é o tamanho dessa imagem então eu vou ter que diminuir ctrl T ou você vai lá em editar e transformar transformação livre e agora posso estar diminuindo aqui essa camada da carne caso eu quero girar ela só posicionar o mouse próximo a um dos pontos da imagem da carne que aparece aí a ferramenta altera para uma meio curvada essa curvada é de girar posso estar girando aqui e agora você organiza montando o prato já coloquei a carne onde eu queria nessa posição aqui é diminuir e coloquei a transformação que eu queria girei eu tive que fazer a inversa eu aperto enter que é a caixa de transformação fecha mas professor essa imagem ela veio com fundo branco tem como remover esse fundo branco tem como remover porque é um programa de adição de imagens então toda imagem que vier com algum fundo branco com outra imagem com alguma paisagem ou algo do tipo a gente pode estar fazendo a seleção para poder estar removendo no caso como essa imagem ela só tem uma cor da carne ela só tem que é o fundo branco a gente pode estar utilizando ferramentas mais rápidas por ele estar removendo esse fundo então você pode estar procurando na direita na esquerda quer dizer seu photoshop que tem algumas ferramentas tem a ferramenta borracha o atalho o teclado é a letra E você aperta a letra E no seu teclado que aparece borracha só que você vai poder estar alterando para quem tem plano de fundo tem três opções eu clico no botão direito em cima da ferramenta que aparecem outras opções de borracha só que eu quero utilizar de remover plano de fundo eu acionei ela quando eu clico aqui no branco no fundo da carne posso estar vendo que eu posso estar removendo aqui esse fundo só que a gente pode fazer um processo mais rápido só voltar aqui batalho CTRL Z que é a borracha mágica mesmo no local onde tem a borracha a borracha que vai de fundo e a borracha mágica você pode estar utilizando vai depender da imagem que você está utilizando ela então quando eu utilizo a borracha mágica eu posso estar vendo que eu consigo remover o fundo mais rápido sem precisar mexer o mouse vou ter um processo mais demorado só pode porque a imagem só tinha uma cor só que aí toda imagem ela tem como eu falei vai depender da imagem para você poder estar utilizando no caso essa imagem ela tinha uma sombra aqui essa parte bem aqui é uma sombra a gente pode estar fazendo isso para a borracha normal para poder estar utilizando remover essa área então você altera para a borracha normal que é a primeira mesmo e apaga aqui essa área da sombra para poder estar removendo essa parte da sombra aqui então já estou montando o prato agora vou pegar o tomate que está lá nos meus arquivos arquivo abrir e essa parte aqui que é o tomate vou abrir novamente ela e essa imagem veio do mesmo jeito da carne ela tem um plano de fundo aqui branco desbloqueei a camada na direita desbloqueei posso estar clicando e arrastando lá para a minha área de trabalho trabalho do prato o mesmo processo da carne a gente veio com o tamanho real da imagem grande ctrl T para diminuir a imagem você clica nos pontos e arrasta segurando shift o tamanho aqui para ver o tamanho que eu queria aperto enter no meu teclado para fechar a caixa de transformação e agora eu vou remover novamente esse fundo branco que tem nessa imagem aqui do tomate posso estar utilizando a mesma ferramenta que é a borracha mágica cliquei na borracha mágica cliquei no fundo branco e aí ele remove esse fundo e deixa a imagem tomate normal na minha direita onde tem as camadas eu posso estar renomeando as outras camadas que eu coloquei que é a da carne que ficou faltando e a outra que eu criei que é o tomate então a gente já montou nosso prato com seis camadas aqui que é do fundo que é essa aqui prato quando eu desligo aparece só o arroz e os outros que eu tinha colocado o arroz está aqui feijão a carne e o tomate professor eu estou achando esse prato muito muito light muito simples sem como eu até duplicar algo desse prato eu posso estar duplicando o tomate ou o feijão a carne também eu posso estar fazendo isso certo eu quero duplicar o tomate que eu vou colocar mais dois tomates então aqui em tomate eu tenho a camada do tomate posso estar aí pelo atalho peraí deixa eu fechar isso aqui o atalho ctrl j ctrl o teclado mais j e eu agora tenho duas camadas tomate deixa eu apertar mais uma vez e eu agora tenho três camadas essas três camadas que eu estou selecionando aqui posso até alterando a cor aqui posso observar feijão vou botar deixar essa comida o arroz vou botar cinza o prato não tem verde o prato e o fundo amarelo mesmo então posso estar vendo aqui na direita as camadas que eu tenho as cores aqui posso estar colocando para poder estar organizando então as três camadas que estão em vermelho aqui no tom vermelho é a camada de tomate então eu tenho três só que aqui apareceu só uma é porque está uma em cima da outra então você seleciona a outra camada acima e arrasta clica e arrasta nela para poder estar organizando ela aí e montando a outra camada de tomate vou selecionar e clica e arrasta você pode agora estar montando aí esse prato então lembrando eu tenho três camadas de tomate aqui posso duplicar elas novamente duplicar então posso fazer isso com terço posso fazer isso com imagens se eu quero duplicar carne ctrl j no teclado e agora tenho duas carnes aqui feijão se eu quiser duplicar deixa eu apagar aqui a camada da carne feijão ctrl j e agora tenho duas camadas do feijão então lá a gente pode compor alguma arte ou alguma imagem fazendo composições de algumas imagens sem fundo caso se quisesse montar autoprata eu poderia estar buscando algumas imagens na internet ou suas mesmo pode estar utilizando para poder montar algo certo então posso estar fechando aqui essa área de trabalho não o programa certo então se eu for aqui em cima lá na extremidade à direita onde tem um x vai fechar o programa então nessa parte que eu estou passando o mouse aqui são as minhas áreas de trabalho eu posso abrir várias aqui toda imagem que eu for abrir vai estar aqui então fechei uma se eu fechar essa aqui que é do prato aparece a outra que é do arroz você clica no x que tem lá para poder estar fechando essas áreas de trabalho depois você salvou seu projeto todo e quando você fecha a última área de trabalho ele volta para isso eu posso estar abrindo novo arquivo configurando um arquivo aqui eu vou abrir outro arquivo é outra aula que nós fizemos também que é essa aqui love photo 1 e a love photo 2 essas duas imagens aqui posso estar abrindo a mesma coisa que está abrindo uma com a outra então abriu a love photo 1 posso estar observando que ela abriu no tamanho real e veio com a camada aqui bloqueada posso estar desbloqueando alterar aqui laranja eu eu vou novamente lá em arquivo abrir ou atalho control também que é mais rápido né apertei o control aparece aqui a área de abrir uma imagem um projeto ou um arquivo vou abrir a love photo 2 que está aqui também só que ela abriu aqui em áreas de trabalho diferentes certo posso estar fazendo esse processo posso estar fazendo outro processo também para poder estar abrindo essa imagem no caso se eu quisesse abrir a imagem aqui dentro né nessa área de trabalho sem poder estar abrindo outra área de trabalho aí você pode estar copiando e arrastando certo também ou peraí próximo voltando em acostumado com 2020 fica complicado o atalho que eu acho mais prático nesse aqui né aí vou abrir aqui love photo 2 eu tenho agora essa imagem aqui posso estar desbloqueando a camada também com a ferramenta mover posso estar clicando e arrastando e aí eu arrasto lá pra minha outra área de trabalho que é dessa aqui do love photo 1 só que eu observando eu tenho duas camadas só que uma veio maior que a outra né a imagem daqui onde tem as duas pessoas de frente pra outra ela é menor e essa outra que tem aqui com o pôr do sol ela é maior então eu tenho que aumentar o tamanho dessa imagem com o atalho ctrl T ou você vai aqui em editar no menu principal você vai editar transformação livre lembrando que eu tenho que observar as camadas aqui pra que eu tô selecionada se eu tiver que eu tô selecionada com a de baixo que a o pôr do sol ele vai transformar ela certo então se eu quero alterar a outra que é de cima você seleciona e faz o processo de transformação então como eu coloquei a transformação nessa foto aqui do casal de um frente um pro outro vou alterar o tamanho dele pra o tamanho da minha imagem real aqui só que aí quando eu vou clicar nos pontos aqui e arrastar o def formando a imagem então toda vez quando você vai depender do foto chave que você estiver utilizando como é o 2017 que eu tô utilizando nessa aula eu posso estar segurando o shift e aumentar o tamanho do jeito que for não perde a proporção da imagem algumas vezes ela vem assim e tem um processo mais rápido a gente pode estar expandindo ela proporcionalmente sem poder estar mexendo só um lado então no caso aqui eu tô aumentando diminuindo tá aumentando mais pra esquerda né ó aumenta mais pra esquerda deixa eu pegar outro ponto aqui abaixo segurando shift ah professor eu quero aumentar ele é sem precisar pegar fazer organizar então posso estar posicionando aqui no centro da imagem seguro alt no meu teclado clico num dos pontos e arrasto para fora ele vai aumentando e preenchendo a imagem só que eu fiz o atalho aqui é do 2020 né que a gente aperta só o alt e a gente consegue preencher em 2017 você aperta o alt e o shift então novamente aqui seguro alt e o shift no teclado clico nos pontos e arrasto eu consigo fazer essa imagem vir pra fora proporcionalmente sem poder ficar direita esquerda acima abaixo é gostar aprendendo os atalhos para poder estar familiarizando com ele no Photoshop então coloquei o tamanho certo apertei enter fechou a caixa de transformação então aqui a primeira imagem é love photo 1 é love photo 2 posso estar fazendo aqui renomina a camada love photo 2 aqui é love photo 1 love photo 2 aqui é love photo 1 vou botar aqui em azul pra gente estar podendo observar então esse azul que é a love photo 2 é essa imagem que está piscando e a love photo 1 é essa imagem aqui quer dizer é essa imagem aqui o que a gente vai fazer dessa foto a gente vai fazer o processo como se fosse de revelar uma parte e esconder a outra como temos duas imagens aqui eu posso estar fazendo esse processo então eu vou pegar essa foto love photo 2 e arrastar aqui mais pra direita esquerda quer dizer o inverso arrastei mais pra esquerda posso estar até observando aqui que essa área aqui estou passando nada aqui em volta eu posso estar observando que tem imagem lá atrás então aqui na minha área que estou selecionando a camada aqui abaixo perto da hora do meu notebook tem umas opções aqui que é a lixeira papel e outras tem uma que é a máscara adicionar máscara de camada fica perto do fx aqui tem um tipo um símbolo de fx que ela tem como se fosse um retângulo com um círculo no centro fica abaixo perto da hora do seu notebook aí e do seu computador e aí quando eu clico nessa opção que tem quadrado com uma bola em volta que é a máscara chamado apareceu aqui é uma miniatura em branco mas à direita não sei se quando eu dou no zoom aqui não está aparecendo para você aí tá podem me falar quando eu dou o zoom bem que na imagem não aparece então certo aqui estou visualizando aqui não está aparecendo para mim mas se aparecerem para vocês então está de boa então eu tenho essa área branca aqui que é a minha máscara ou seja tem aqui a miniatura da minha foto logo foto 1 2 e aqui a máscara está em branco ela está em branco porque está revelando a imagem no caso se ela for preta ela esconde a imagem professor como é que faz isso então vou fazer aqui para ser mais para estar prendendo a máscara pode estar utilizando aqui uma ferramenta fácil só buscar aqui uma ferramenta para a gente poder estar observando como é que essa é a máscara então como é que está branco está revelando a imagem eu quero esconder algo dessa imagem aqui que tem um casal de frente um para o outro então eu tenho que alterar para o preto eu aperto o X que ele altera aqui nesses dois quadrados de cores aqui que tem o branco e o preto aqui então quando eu aperto o X ele vai mudando de um para o outro eu quero o preto que está de preto para poder estar escondendo uma área aqui então quando eu clico no caso eu quero botar bem aqui apagar bem aqui o rosto dentro de dois e apagar esconder quando eu clico espera aí que a capacidade está baixa reconfigurada reconfigurada quando eu clico aqui posso estar vendo que ele está aparecendo algo se eu clicar várias vezes cada ferramenta que eu selecionei posso estar vendo aqui que aparece a imagem alta imagem que é do sol no fundo então se eu passar aqui o mouse e for arrastando ele está escondendo a primeira imagem está revelando a outra no caso se eu delegasse a camada de love photo 1 e aparecer aqui o transparente e aqui mas aqui eu estou fazendo o processo grosso então tudo que eu faço com a máscara ele aparece aqui na miniatura também então no caso se eu apagar bem aqui e eu vendo a miniatura aqui posso estar observando também que tem ele aparece a visualização do que eu fiz ou seja o branco está aqui em volta ele está revelando e o preto ele está escondendo algo dessa imagem que foi onde eu fiz a parte aqui do círculo só que nessa imagem a gente vai fazer um processo de gradiente que é revelar uma parte esconder a outra suavemente que são como se fosse cores do branco preto ou do amarelo para outro vai depender da cor você pode estar selecionando como essa camada aqui está branca toda branca posso estar utilizando aqui a ferramenta de degradê que a gente conheceu ela no início da aula que é essa aqui uma lata de tinta é a degradê que é essa selecionei a ferramenta eu vou configurar ela antes de toda a ferramenta eu tenho que configurar então aqui no menu principal que aqui abaixo tem a opção de propriedades toda a ferramenta que eu seleciono aqui vai aparecer nas opções de poder configurar posso estar vendo ela alterando aí então como eu quero utilizar a ferramenta de gradiente que é a degradê que é essa aqui seleciono ela que altera aqui tem as opções aqui que eu posso estar utilizando vou observar a opacidade está 5% então vou alterar aqui tem vários padrões aqui de cores que eu posso estar utilizando para poder estar fazendo o processo de degradê no caso eu vou utilizar esse segundo aqui que é o preto e o transparente então você seleciona ela fecha aqui e posso estar vendo aqui a visualização dela que tem o preto e o transparente à direita né então selecionei a ferramenta vi que está na cor preta lá que vai esconder uma certa área e aí eu posso estar clicando da direita para a esquerda eu clico e seguro com o botão esquerdo do mouse aí você clica e segura e arrasta para a direita peraí esquerda né inverso lembrei da direita para a esquerda que eu clico né cliquei na direita e arrasto o mouse para a esquerda ele faz esse processo aqui de transparência como se fosse algo suave revelando uma imagem com a outra como se fosse mescladas novamente volto aqui com a tag ctrl z para desfazer o que eu fiz cliquei na direita da imagem arrasto meu mouse segurando o botão esquerdo quando eu solto ele faz esse processo aqui de transparência mesclando as duas imagens eu posso estar organizando também o que eu posso estar observando aqui que eu tenho que observar essa área aqui está tendo uma transparência aqui no caso você pode estar organizando também para não ter algo para interferir estou para entender aí gente alguma dúvida foto que eu fiz a transparência e a foto do fundo que é essa aqui novamente vou estar fazendo esse processo coloquei a máscara ela está branca lá transiciono a ferramenta de degradê altero aqui ela para a segunda ferramenta que é a de preto para transparente tem outras opções aqui observo aqui se ela está em linear que tem outros tipos de degradê para a gente estar utilizando vou utilizar essa aqui linear fazendo aqui clico na direita da minha área de trabalho seguro com o botão esquerdo do mouse arrasto para esquerda quando eu solto ele faz esse processo de apagar uma área e revelar a outra até a gente não acho que foi a gente fez também no início das nossas aulas também lembrando que a gente está revisando algumas coisas para poder estar o pessoal que acompanha a gente pelo zoom vai estar fazendo a prova sábado que aprendeu claro a gente não vai fazer todo o processo das aulas as 10 aulas que nós fizemos não vamos utilizar aquilo tudo vai ser algo mais simples para poder estar vendo como está o resultado o pessoal que está acompanhando então posso salvar posso exportar no caso eu quero salvar eu vou aqui em arquivo arquivo e tem aqui salvar como ou atalho shift ctrl s você pode estar apertando o seu teclado aí eu posso estar clicando aqui salvar como vou buscar um local para mim poder salvar e lembrar tem que lembrar com certeza observo aqui o nome que eu quero esse arquivo caso efeito e gravei e aqui eu posso estar vendo o tipo de arquivo que eu quero eu posso estar vendo vários tipos aqui eu posso estar salvando em jpeg em gif em png tif ou no mesmo formato do photoshop para eu poder estar abrindo depois se quiser abrir essa imagem depois para fazer algo alterar algo nessa imagem posso estar salvando ele em psd que é o formato do photoshop e você clica em salvar que ele salva como um arquivo em psd novamente posso fazer um atalho control a gente está podendo é fazendo outras pegar outra imagem a gente vai abrir essa seleção 1 que é aqui da folha a gente está alterando as cores dessa folha flor lembrando toda vez que eu for jogar uma imagem eu tenho que observar a minha camada como é que ela está bloqueada se ela está destrancada ou não no caso essa imagem aqui da flor que a gente vai selecionar eu vou só duplicar ela para poder deixar a original sem eu deferir nada então eu vou apertar aqui o atalho control j o teclado para duplicar e agora eu tenho duas camadas aqui dessa folha dessa folha que é original essa aqui e o control j ele duplica e tem uma camada 1 ah mas eu não quero pelo atalho clica no botão direito do mouse e aparece aqui duplicar a camada só que no caso ele vai aparecer aqui uma janela no centro do seu photoshop você pode estar renomeando ela para poder estar organizando mais rápido apertei ok posso ver de novo lá nas minhas camadas eu tenho agora aqui duas camadas a original que é essa que está trancada e essa aqui plano de fundo copiar está botando flor não sei que foi essa mas vou botar flor e agora posso fazer algo o pessoal que deve acompanhar a gente desde o início nessa segunda acho que foi a primeira e segunda aula que foi nesse processo alguém lembra qual era o que eu que eu teria que fazer nessa imagem e vem no bate para a aula Daniel Souza falou que era seleção tinha outra coisa também que eu ia fazer eu fiz essa imagem isso é alterar a cor também só o Daniel aí sentindo a aula tem mais alguém então Diego está aí também Diego Guiz Juliana Oliveira também está acompanhando a nossa aula aí então o processo é aqui a gente fazer a seleção da folha flor quer dizer e filimelo também está aí a Juliana está falando mexendo na matriz e saturação a gente vai mexer na matriz na saturação eu não sei tem muita gente acompanhando a nossa aula a revisão então a gente vai fazer a seleção dessa área branca juntamente com essa parte aqui amarela de dentro então tem ferramentas para fazer seleções assim no caso a ferramenta que eu vou selecionar é essa aqui que é de seleção rápida selecionei ela ferramenta de seleção rápida você aperta o atalho W aí no seu teclado e vai aparecer não sei se aparece para vocês aí o meu aparece um círculo com o mais no centro esse círculo é o tamanho da ferramenta que eu estou que eu vou utilizar para poder estar fazendo a seleção então se eu quiser diminuir ela eu vou aqui no menu na barra de propriedades aqui acima e vou alterar aqui o tamanho de acordo com o que eu vou mexendo aqui você pode estar alterando o tamanho se quiser aumentar bem grande mesmo então posso estar conhecendo essa ferramenta primeiro então aqui eu tenho mais esse mais eu estou adicionando a seleção então onde eu clicar naquela imagem vai estar selecionando se eu quiser tirar eu fiz a seleção em algum lugar errado se eu quiser tirar você pode estar clicando aqui e agora posso estar observando que o ponto central da imagem da minha ferramenta do círculo ficou negativo então aqui é o positivo aparece o mais e o outro é o negativo eu posso estar removendo vamos fazer isso na prática vou fazer uma seleção aqui é bom seleciono essa área aqui eu quero selecionar só essa parte amarela agora eu posso estar quando eu cliquei aqui ele eu vi que ele fez a seleção aqui que eu não queria eu não quero que ele selecione essa parte aqui branca eu quero só amarela então você pode alterar a ferramenta lá por negativo ou apertar o atalho alt você aperta o atalho alt segurando com certeza e a ferramenta altera por negativo então quando eu clico aqui nessa área posso estar removendo a seleção que ele fez errada eu fiz errada o programa mesmo faz e você pode corrigindo corrigindo ele está fazendo a seleção só dessa parte eu apertando o zoom aqui apertando o zoom na minha área de trabalho posso ver algumas áreas também que ele não fez a seleção aí você diminui a ferramenta e altera para o positivo lá que é o mais para poder fazer a seleção que está nas outras áreas que está faltando isso é para poder fazer a seleção perfeita mas a gente tem outras ferramentas que podem estar fazendo essa seleção melhor mas no caso a gente vai só fazer a seleção da folha da flor toda essa parte branca mesmo com essa parte aqui no centro amarela então você altera para o positivo e clica aqui no fundo branco na parte branca dessa imagem e agora eu tenho a seleção feita só da flor aí no caso a gente vai utilizar a matriz de saturação o painel a ferramenta a gente vai alterar então fiz a seleção da parte branca que eu queria posso estar vendo isso fazendo as cores essa parte está aparecendo toda amarela essa é a seleção que eu fiz se eu quisesse selecionar a parte inversa que é o fundo em vez da parte da folha posso estar invertendo a seleção também para inverter a seleção você vai aqui acima e tem selecionar tem aqui inverter o atalho shift e control e no principal tem aqui selecionar inverter você pode estar fazendo isso shift e control e inverteu quando eu der o preenchimento aqui essa parte que está amarela foi a seleção que eu fiz invertendo então shift e control e eu consigo fazer a seleção da área da folha voltando shift e control e inverteu a seleção posso estar observando isso que ele aparece as linhas em volta eu preencho a área que eu quero só para a gente dar um exemplo ele agora não preencheu no centro aqui da folha preencheu o fundo não posso estar voltando aí porque era só a folha a gente vai estar utilizando aqui perto da nossa hora do notebook tem uma bolinha que é metade branca e metade escura que é o preenchimento ou ajuste de álbum você clica nela vai aparecer essas opções aqui caso a gente falou que é utilizar a matriz de saturação aqui o cliente eu não sei como é seu nome que está aparecendo aqui mas aparece cliente ele falou assim como remover a folha e deixar e deixar só a flor certo a gente vai fazer esse processo bem aqui agora só para a gente rapidinho né já deixei a folha selecionei a folha se eu quisesse vou observar aqui as camadas eu tenho que desligar essa camada aqui de original né que é a primeira que nós colocamos se eu quisesse só a flor e remover o fundo peraí só organizar ver que ele saiu aqui sem querer você pode estar invertendo a camada da seleção e apertar o delete quando apertei o delete ele apagou o fundo e deixou só a flor se eu voltar mas no caso eu queria só recortar a flor e deixar a camada original você aperta ctrl j eu posso estar observando aqui que eu tenho agora três camadas que é a camada original aqui a flor e essa camada que apareceu aqui eu posso estar vendo aqui na miniatura dela que ela tem um fundo transparente então quando eu desligar aqui a camada flor eu estou vendo agora que eu tenho só a área recortada aqui da flor para a gente poder estar vendo isso apertei aqui o alt só que eu estou observando que ele não fez uma seleção perfeita tem isso do Photoshop a gente tem que observar sempre a gente faz uma seleção perfeita como a gente está fazendo algo de aprendizados para aprender a gente faz assim rapidamente mesmo a gente pode corrigir depois só voltar aqui o atalho ele não tem nome aí certo então selecionei a parte da flor né vou lá abaixo aqui onde tem o número ou o número não a hora do meu notebook que é próximo aqui clico aqui nessa bolinha metade branca e preta que é o preenchimento né o ajuste de camadas assim eu vou buscar aqui matriz e saturação quando eu cliquei matriz e saturação que é aqui já aparece uma camada nova aqui também ó que é alterações de camadas alterar algo na minha camada ele aparece ele aparece aqui também como se fosse aí pra vocês uma propriedade que é a matriz saturação onde eu posso estar fazendo alteração se eu quiser alterar a cor deixar esse branco mais soft ou amarelo ou escurecer ou colorir posso estar fazendo isso no caso eu vou colorir então eu marco aqui colorir e posso estar alterando aqui matriz a saturação pra poder estar corrigindo eu observando aqui na minha área de trabalho posso estar vendo como é que está acontecendo isso se eu quero ir lá vermelho se eu quero ir lá mais forte eu altero a saturação pra 100 se eu quero o preto e branco você tira a saturação completamente se eu quero dar mais a luminosidade dela só que eu preencho aqui 100% ela fica toda branca se eu quero dar uma preta você reduz a luminosidade fica aqui todo preto pra resetar só bota zero a Bruna está perguntando o que posso fazer para a imagem não pintar a parte de fora da seleção na questão de colorir a seleção no caso se tu for pintar algo se for colorir algo pintando com o mouse posso fazer a seleção de um jeito ou de outro deixa eu voltar aqui no caso se eu quisesse pintar meu rosto meu rosto se eu pegasse uma foto minha e quisesse passar um pincel no meu rosto sem pegar no fundo sem pegar os olhos ou algo do tipo eu faço a seleção das áreas que eu quero posso estar passando fazendo algo alterando a cor no caso no caso se eu quisesse fazer a seleção aqui vou pegar um pincel aqui para a gente poder estar fazendo isso também no caso eu estou apagando fiz a seleção do que eu queria para não interferir no fundo coloquei uma ferramenta aqui um pincel para poder estar fazendo isso no caso eu quero botar um vermelho aqui pintar um vermelho aqui sem alterar no fundo na hora que eu passo aqui a ferramenta está fazendo só onde eu fiz a seleção não está fazendo fora só que para isso você tem que criar uma camada nova porque se você só faz em cima da sua imagem aí você pode perder ela então por que não estou conseguindo pintar aqui o fundo é porque está uma seleção feita aqui na área que eu queria pintar se fosse um rosto se fosse alguma imagem ou algo você faz a seleção e pode pintar essa área sem precisar interferir no fundo ou em algum lugar é o mesmo processo que estamos fazendo aqui nessa folha nessa flor eu não quero alterar a cor do fundo quero alterar só a cor da flor e posso estar fazendo isso ele faz a seleção e altera as cores aqui sem precisar interferir no fundo você pode buscar uma cor aqui eu acho que pode aqui um pouco mais de rosa vai depender do seu uso aí se você quiser utilizar a cor observando observando aqui nas camadas tem aqui a camada de matriz saturação 1 tem a miniatura aqui que é a máscara certo essa camada de ajuste de camadas que é preenchimento ele vem com a máscara junto e aqui essa bolinha a gente pode estar clicando duas vezes nela para aproveitar corrigindo aqui configurando novamente essa parte aqui onde tem como se fosse um link é um cadeado chamado a vinculada aqui com a máscara se eu quiser apagar aqui essa saturação e agora eu quero fazer o inverso quero alterar a cor do fundo e deixar a parte aqui branca da flor com as cores normais para eu não pintar esse negócio amarelo da flor eu só aperto o negativo para remover a seleção aí eu consigo pintar e só aparece a parte branca sim só que aí tu vai observar que vai ficar meio estranho entendeu porque a gente está utilizando a ferramenta de seleção rápida fica meio estranho para tu estar removendo não é que tu fizer isso vai estar em umas partes lá tipo meio recortado mal feita né mas aí tu pode corrigir com o pincel ou a borracha mesmo deixar ele mais suave para entender aí fazendo aqui rapidamente para a gente poder estar prendendo tudo aqui é prático a gente pode estar fazendo isso essa parte aqui que ele está falando que é a do amarelo que está aparecendo aqui ele quer tirar essa parte aqui para não estar alterando a cor então vou observar aqui a camada que a matriz e a duração eu posso estar vendo aqui lembra lá do processo do degradê que é onde o preto revela e o preto esconde e o branco revela então aqui o preto está escondendo esse fundo vermelho que eu criei que é aqui da flor que está e o branco está revelando a área posso estar fazendo isso nessa imagem também então vou lá na minha ferramenta borracha ou pincel vai depender se eu utilizar aí vamos utilizar o pincel não a borracha mesmo para utilizar a borracha a primeira coisa que eu tenho que eu disser é alterar a ferramenta então eu tenho várias ferramentas aqui ferramentas não pincéis brush que tem macias e nítidas né então as que estão meio transparentes meio apagadas é a pressão dela se ela é meio macia então você pode estar utilizando macia ou normal mesmo que é 100% aqui a dureza você vai diminuindo aqui aumentando para poder estar fazendo ela ser macia ou não então com a borracha selecionei vou ver qual é a cor que eu estou selecionado aqui no caso eu quero revelar agora ou esconder né estou na cor certa que é a preta o branco revela lembrando então vou lá na minha área aqui de trabalho e agora nessa parte amarela eu vou tirar essa parte aqui estou passando o mouse eu quero tirar esse vermelho que está só que eu estou para invertir aqui o branco tem que ser para cima o branco está para cima agora caso não der certo eu só aperto o x que você consegue inverter a ferramenta então quando eu vou clicando aqui eu não estou pintando eu estou revelando a área só que aqui está meio grosso fica muito estranho você passar assim para o mouse vai ficar na cara que aqui é Photoshop então a gente pode estar voltando aqui ctrl z ctrl z várias vezes só fazer do início lembrando altera a ferramenta para a macia aqui essa aqui é macia é um processo mais legal de poder esconder essa área não que eu passo aqui olha aqui fica melhor de estar visualizando posso estar fazendo isso de boa claro você vai diminuindo aumentando a ferramenta tamanho dela para poder estar passando nos locais menores se eu quisesse alterar agora a cor aqui eu posso fazer isso e vai mexer lá no amarelo que eu coloquei no centro e observando aqui posso observar na miniatura da máscara que está aqui está o formato lá que eu apaguei que eu revelei posso fazer isso no fundo nas folhas também vai depender da seleção que você fizer na área no caso se eu quisesse que essa imagem aqui é só esconder bem aqui essa camada fazer o inverso selecionei aqui a folha inverto a seleção aqui selecionar inverter agora estou selecionando o fundo não a folha a flor quer dizer a folha é a de baixo aqui aí eu vou lá de novo em aqui abaixo eu posso estar utilizando aqui preto e branco para a gente poder estar vendo o processo de utilizar preto e branco ou alterar uma cor se você quer alguma cor você pode ir aqui em matriz e saturação no caso eu vou utilizar preto e branco quando eu clico preto e branco vai aparecer aqui uma camada que é essa aqui preto e branco 1 essa aqui eu desliguei ela para não poder estar visualizando quando eu vou ver lá na imagem agora está preto e branco aqui um branco meio estranho né está só colorido a parte da seleção eu inverti ou seja eu removi a cor do fundo e deixei preservada a flor de matriz e saturação eu consigo alterar as cores e selecionando o fundo eu consigo também alterar ou remover para estar dando destaque a uma imagem certo aí gente tenho agora uns 10 minutos aí para poder estar fazendo algo então a gente fez uma revisão simples lembrando que essa aqui é uma coisa simples que a gente pode estar praticando mas é bom vocês podem também estar visualizando está vendo novamente as aulas no youtube que eu posso estar colocando algo a mais na prova nessa camada aqui de matriz e saturação eu botei cor se eu quisesse fazer a mesma coisa ligar as duas eu posso fazer também então a do fundo é preto e branco essa aqui e a outra é colorida certo vamos ver se dá tempo de fazer uma coisa mais rápida essa aqui de remover manchas acho que algumas pessoas devem conhecer a ferramenta a gente não esquecer algumas ferramentas a gente fez três processos hoje que foi utilizar degradê montar utilizar matriz saturação recortar recortando também e utilizando algumas ferramentas de remover o fundo nessa aqui eu posso estar observando deixa eu voltar aqui lembrando da camada tem que estar desbloqueada ou duplique ela aqui tem duas camadas agora tem duas camadas para poder estar trabalhando nessa camada zero copiar vou selecionar ela e eu estou observando que ela tem uns pontos aqui algumas manchas que foram colocadas aqui nessa imagem e tem uma ferramenta que pode fazer esse processo estar removendo essas áreas corrigindo removendo esses defeitos que estão a ferramenta que eu vou utilizar é a de reparação de manchas essa aqui é como se fosse um bandete aqui o ícone dela então você pode estar utilizando essa ferramenta o atalho dela é J você aperta o J que vai aparecer ela está selecionada e você pode estar utilizando ela ela é bem simples de utilizar selecionou vai passando nas áreas que estão manchadas vai clicando até ela sumir eu quero maior aumenta o tamanho você vai fazer nos locais eu consigo fazer com o pincel desse tamanho desse tamanho que está aqui no rosto para poder estar removendo só as manchas não só que eu clico aqui ele vai bagunçar a imagem você sempre observe quando for remover manchas ou espinhas ou alguma coisa diminua o pincel o máximo também que for da mancha para poder estar removendo a mancha interferindo em algo na imagem e aí com ela em questão de pouco tempo eu consigo já fazer uma limpeza aqui no rosto dela aqui no dente não ficou legal aqui no dente ficou estranho então para a gente poder fazer isso tem a outra ferramenta aqui que é a segunda que é o mesmo local daquela de reparação de manchas tem essa segunda aqui essa segunda deixa eu ver se ela ficou perde e a sobrancelha ficou estranha é ficou meio estranha mesmo por isso que você tem que observar a imagem certo se você errou aperta o ctrl z para poder estar voltando novamente e estar refazendo então nessa aqui eu aperto o alt é a segunda ferramenta lá aperto o alt clico aqui em um dos dentes que ele está fazendo como se fosse uma cópia é onde eu vou aplicando aqui ó está aparecendo mais ao lado está corrigindo no caso ela tinha bagunçado a imagem antes fica meio estranho aqui você pode estar pintando também pega uma cor tem que alterar a ferramenta essa questão está passando aqui também ó fica meio forte mas agora a gente pode corrigir mas a gente está utilizando a ferramenta de remover manchas no caso do dente ali que a gente errou é porque a imagem o pincel ficou grande então às vezes você tem que observar também do pincel para poder estar removendo essas áreas perto do braço aqui dela não tem como eu posso estar corrigindo depois tem questão de pouco tempo você consegue remover várias manchas várias espinhas se tiver muito espinha no rosto pode estar removendo também lembrando que tem que tratar a foto nem sempre é só remover caso aqui pode ter algumas manchas aqui ainda sinais de velhice essas coisas assim que a gente pode estar fazendo com o photoshop certo gente tenho aí três minutos basicamente o pessoal que acompanha a gente pelo zoom que vai fazer a prova sábado aqui é uma revisão certo de algum ano de algum ano ferramentas utilizando basicamente vai ser esse mesmo processo a gente vai montar algo a gente vai corrigir algo alterar a cor de algo lá na nossa prova o pessoal que está acompanhando a gente pela fanpage do portal 180 graus quer saber como participar da aula você pode estar entrando com o pessoal da coordenação do Galaxy para poder estar participando das aulas através do zoom na última aula nós fizemos a limpeza de pele de uma moça também aquele fly do candidato lá que eu tinha criado continuando aqui eu estou só corrigindo alguns locais é bom você estar aplicando o zoom para poder estar vendo aqui alguns pontos que não dá deixar em branco não deixar passando com essa ferramenta eu consigo fazer uma limpeza rapidamente de algo nessa imagem ou outra imagem vai depender da imagem que você está vendo tem algumas imagens que tem um processo demorado porque tem muitos defeitos muitas manchas que é difícil corrigir certo gente temos aí um minuto quero deixar aqui o pessoal que vai fazer os estudos né pratique eu sempre vou praticar você só consegue chegar ao resultado de aprender o programa de fazer algo de melhorar em algo é praticando todo o processo que eu faço aqui é prático você vai se prático é várias vezes que eu consigo fazer isso aqui rápido e aí você consegue criar ideias né a gente está praticando você consegue criar ideias ainda juntamente para poder estar fazendo algo interessante publicar chamar a atenção de várias pessoas com que ele aprender também você pode estar ensinando também a como utilizar o programa certo gente queria desejar boa noite a todos na próxima quinta-feira estamos aí para mais uma aula de Photoshop certo boa noite a todos e até a próxima a próxima a próxima Obrigado por assistir.